Cê tá vir com um controle bom pra você também? Pera já! Qual foi, tá pedindo pra atualizar aqui? Nova atualização... Não, eu tô querendo atualizar... Não dá muita memória, não. Eu vou atualizar aqui... e você sabe que o meu sol por mim tá atualizando aqui já e o canção ficou assim e a minha vida nova atualização do que vai essa é uma ideia o último jogador que sobreviver volta para casa quem morrer dentro do jogo vai ficar preso nele boa sorte Eu vou lhe matar, mané. Espera aí, velho. Vou ajudar nós aí pra matar o negão. Não, que você pode ganhar sócio, seu besta. Oxi, a gente vai dividir a vitória meio a meio, velho. Tem que ser esperto, velho. Sou esperto. Me dá um pouco de vida aí, moleque. Muito obrigado, meu querido. Quando você casar, a mulher é sua. Claro, vai ser sua. Então vai lá na frente. Vai pro outro. Tá achando que dança pode ganhar? Oxi, só pode ganhar uma, meu filho. Se tiver que ganhar, sou eu. Oxi, os caras estão juntos. Sério, contra é ré, né? Agora não quero saber de nada. Vai morrer todo mundo. Rapaz, ele jogou alguma coisa ali, velho. Vai lá ver. Eu vou lá pegar, velho. Que é água, tá, velho? Me ajuda aí, velho. Por que te ajudar, velho? Eu não te ajudei ali, velho. Que horas você me ajudou? Você é maluca? Nem lembro. Ih, rapaz, a munição acabou. E assim eu vou matá-lo na panela? Agora que vou husse, ah?